Não vou esquecer o mesmo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Enfim, foi perdoece você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo desde o céu muito gostoso O jeito que seus pais é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo desde o céu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Não vou esquecer ou lembrar E enfim, foi perdoece você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero um cheiro de novo desde o céu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim 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 Trazendo o seu corpo só pra mim